A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Municipal de Confresa e a equipe da Central de Flagrantes, fechou mais uma boca de fumo, desta vez no bairro Morada Nova. Foi preso um jovem de 18 anos, que foi atuado por tráfico de drogas, associação por tráfico e corrupção de menores. No dia de ontem, a Polícia Civil, por intermédio de uma equipe de investigadores, aqui da Delegacia Municipal, com apoio de investigadores da Central de Flagrantes, conseguiram fazer o fechamento, como se diz divulgamente, de uma boca de fumo. Um ponto de venda de drogas que se localizava lá no bairro Morada Nova. Os investigadores receberam denúncias, denúncias anônimas, a respeito dessa boca de fumo. Então foi feito um monitoramento e, através das suspeitas da grande movimentação, os policiais conseguiram ir apreender, alguns usuários, que confirmaram que no local funcionava uma boca de fumo. E então realizaram a prisão em flagrante dos suspeitos. No local apreenderam drogas, maconha, apreenderam também porções de crack, além de três pessoas, um casal, uma mulher e um menor, que eram os donos da casa, e também um outro morador da casa, que seria amigo do casal e participava também do tráfico de drogas. Eu queria dar um destaque especial em relação a essa prisão, ao apoio da população de Confresa, porque essa prisão só foi possível a partir das denúncias, a partir das denúncias dos moradores ali do bairro, que se incomodavam com a movimentação que é provocada pelo tráfico de drogas. E eu queria aproveitar para ressaltar que a população pode se sentir à vontade em procurar a polícia civil e indicar esses locais. O sigilo vai ser mantido absolutamente, qualquer tipo de denúncia desse tipo não será divulgada, o nome do denunciante. Então, procure um policial civil, dá uma passada na delegacia, ou mesmo ligue no 197, para fazer esse tipo de denúncia, que a partir de então a polícia civil não vai medir esforços para fechar essas bocas de fumo. Isso faz parte do trabalho de investigação da polícia civil. A polícia civil tem um trabalho investigativo, diferente da polícia militar, que é um trabalho mais ostensível. A polícia civil trabalha com investigações. E chegando à denúncia, vai ser feita toda a investigação, e então tomada as devidas providências, como foi nesse caso. O maior que foi preso, ele vai responder, além do tráfico de drogas, pelo crime de corrupção de menores. O crime de corrupção de menores é quando o maior, ele conduz, ele leva um menor a praticar com ele ações criminosas. Então, ele responde, além do tráfico, pela corrupção de menores. O menor, infelizmente, em razão da nossa legislação, apesar de ter sido feito o procedimento apropriado, que é um boletim de ocorrência circunstanciado, ele foi liberado logo após a lavatura do procedimento. Mas, tendo sido liberado, hoje ele segue sob a observação dos policiais, e caso volte a reincidir no tráfico de drogas, com certeza será novamente conduzido. Lembrando que a Delegacia Municipal reforçou, através de uma ação da Delegacia Regional, o plantão. Então, hoje a Delegacia Municipal conta com um plantão com dois policiais, 24 horas e um escrivão, para melhor atender também a população de Confresa.